Achei sensacional, aí eu postei aí no Twitter, começou a percussão e tal. Depois, quando o Yoda veio aqui, que é um parceiro também, falou e tal, aí vocês tacaram o pau no Free Fire e eu falei, irmão, deixa eu falar pra vocês, deixa eu contar. Porque, tipo assim... Não, o Free Fire é um jogo ruim, cara. É uma merda. Por quê? Por que que é uma merda? Porque é ruim de jogar outro lugar. Ó, primeiro, a origem do jogo é cópia de um outro jogo. Eles copiaram tanto... Chinês, irmão. Pera aí, tá errado. Não, mas é tipo, é só isso. É como gamers, é tipo, você gosta de bebida? Gosto. O que que você gosta de beber, assim? Ah, de álcool? É. Whisky. Whisky. Tem um whisky de 400 reais e tem um... E tem o passport. Exato, tá ligado? É essa parada. Mas é aí que eu queria trocar essa ideia com vocês. Primeiro que eu brinquei com essa palavra de chinês, muito boa coisa. A chinesa é super, hiper, mega... Fica alimentar o 5G e tal. Não, os caras são sinistros. Eu tenho um apreço enorme pra China, eu já morei na China. Tipo, eu tenho uma... Você morou na China? Morei. Quanto tempo? Ah, por várias temporadas, entendeu? Ah, entendi, entendi. É, então a China tem um carinho muito especial. Caralho, tu tem 29 anos e olha a tua vida, que doideira. Tem seis passaportes carimbados. Que da hora. Completos, assim. Nossa. Mas é o que eu tava... É 300 shows por ano, né? Mas a China é sensacional, eu tô só brincando com essa parada. Muito bom deixar claro isso. Claro. São sensacionais e muita personalidade. Mas o ponto é o seguinte, quando fala ruim, né? Tipo, ah, porque o gráfico é uma merda. Não, não. Não é por isso. Por quê? Por quê? Deixa o cara falar. Desculpa, desculpa. Eu quero ouvir, porque é importante ouvir o porquê que vocês acham ruim, pra eu poder também argumentar. Sim, não, mas o jogo, ele tipo... O jogo, pra proposta dele, ele é bom. Ele, o que que ele é? É um entretenimento acessível pra uma galera aí que, pô, não tem um celular igual o teu, tá ligado? É um celular mais levinho. Roda em todo mundo, é legal. Ninguém conseguiu pegar o FPS e catapultar pra tanta gente quanto o Free Fire. Bom, só o que que eu acho do Free Fire? Isso é ótimo. Eu acho que ele é um... Eu acho que... Bom, o ponto de vista social do Free Fire é muito foda. Eu acho que ele inclui um monte de gente que não tinha acesso a jogo nenhum, ou sei lá, podia jogar aquelas porra de Tetris, tá ligado? Agora o moleque pode jogar um jogo Battle Royale no celular dele, que roda em praticamente qualquer aparelho. Eu acho que como entretenimento, pra quem curte esse tipo de jogo, é maneiro, dá pra você jogar em qualquer lugar e tal, só que quando eu vou jogar, eu não gosto, tá ligado? Eu acho que... É uma questão de gosto. É uma questão de gosto, exato. Eu falo que o jogo é ruim, mas é uma questão de gosto, tá ligado? Claro, porque o que eu quero levantar aqui pra vocês é o seguinte. Primeira parada de todos, assim, esse como você falou, é o primeiro jogo nessa categoria Battle Royale que conseguiu emergir no Brasil mais real. O Brasil real, não o Brasil oficial que a gente vive, o Brasil real, profundo, tá ligado? E a acessibilidade é incrível, teve o primeiro torneio indígena, tá ligado? De Free Fire em 16 aldeias diferentes. Não, isso é uma coisa do Free Fire que é sensacional. No meio da Amazônia, irmão, os caras jogando com 3G, 4G. Então isso é muito incrível, essa acessibilidade é muito incrível. E essa é a maior matriz do jogo, porque, por exemplo, eu fui pra Singapura com os desenvolvedores do Free Fire. Eles mostraram um mapa animal, que era numa época com o Kalahari lá. Falei, caraca, lança, pô, é muito... Ele falou, pô, a gente não pode lançar ainda. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só os celulares mais picas estão conseguindo rodar, os outros não. Entendi. Então eles têm que, eles mesmos, reduzir, descer alguns degrares de gráfico pra poder ter essa acessibilidade. Então, cara, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque, cara, você pela primeira vez está dando oportunidade pra muitos jovens poderem jogar, tá ligado? E tem, inclusive, uma questão mais social. Não da questão social, do cuinho social, mas uma interação social, tá ligado? As pessoas estão lá, montam squad, montam família, criam uma própria rede social. Os amigos. Muitas pessoas devem fazer amigos atrás do Free Fire. E quando você fala, por exemplo, e eu vou até, cara, sei lá, vou usar aqui o Flow Podcast, sacou? Ah, o gráfico é ruim lá do Free Fire, não sei o que tal. Cara, beleza. Uma pessoa que chega aqui e fala, beleza, cadê os LEDs? Quem vai no Faustão, no Luciano? Cadê as paradas? Cadê a produção? Pô, numa casa, não sei o que. E daí, vocês quebraram muitas barreiras e acabaram quebrando vários paradigmas na qual vocês acessam o lugar mais íntimo das pessoas. Exatamente. Mas tem gente que acha o Flow ruim. Cara... É uma questão pessoal de gosto. É uma questão pessoal, mas eu vou te falar, o Flow tem revolucionado. E não só o Flow, mas outros podcasts, mas pra mim, principalmente, o Flow, por essa questão de você acessar o íntimo, exatamente porque você quebra toda essa mega estrutura. E ninguém tá falando que o Flow é uma bosta porque não tem estrutura, ou porque não tem o LED. Não, mano. É só porque o Monaco fala muita merda. Então, pra mim, o problema do Free Fire é basicamente porque eu não curto game design. Tá ótimo. E aí, quando eu não curto game design, fodeu. É que a gente é um dos games a raiz, tá ligado? Cara, eu jogava Moo, Gumball, eu jogava World of Craft, Counter-Strike 1.6. Eu jogava tudo, mas eu prefiro muito mais Free Fire. Sim, sim. Por uma questão mesmo de, tipo, você se conecta com uma galera, assim, que eu curto muito. É a tropa, saca? Claro. E aí, o ponto que eu tava... Caô, é só porque tem um personagem. Eu juro por Deus. Tô suando. Eu tô suando. Direto, tô assim, eu falo, eu tô com meus brother, eu trope... Ô, tropa não. E a parada é que... O personagem eu vou contar pra vocês, mas a parada é que, tipo, o que eu acho só é aquela questão que tava rolando com o Yoda aqui, é que, tipo assim, às vezes, a forma como a gente julga o mundo é a forma como a gente também acha que o mundo vai nos julgar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim. Se eu sou um DJ que fala assim, pô, que cara cafona, sobe em cima do palco, fala no microfone e toca essas músicas. Cara chacoteiro. E o dia que eu estivesse subindo em cima do palco, falando no microfone e tocando aquelas músicas, quer dizer que eu vou achar que o mundo também acha que eu sou um chacoteiro, porque é assim que eu interpreto. Quando você é livre desses julgamentos, você fica muito mais livre, entendeu? Pra, inclusive, poder evoluir. E eu acho que o mundo, ele, tipo, não é... Não sobrevive quem é o mais forte. Os dinossauros já foram extintos, exceto esse. Os dinossauros já foram extintos. Eu ia falar que tua mãe é minha, mas já tem outro cara. Já tem outro. Já tem outro. Entra na fila. E aí o... E aí... E aí o... E aí... Essa parada que eu tava falando... Cara, nada que a gente falar aqui, tu leva certo. Não, tá tudo certo. Relaxa. Então, o único dino que sobreviveu... Mas assim, os dinossauros já foram. Sim, sim. O que... Sobreviveu. O que que faz... É a nossa adaptação, tá ligado? Com o que tá acontecendo. Então, tipo assim... Quando o Yoda, tipo, às vezes, tipo... Ah, legal, o Free Fire faz uma parada legal social, mas eu jogo uma merda. Aí você... Cara... Ele mesmo tá querendo uma própria prisão pra ele, na qual ele não... Ele joga todos os jogos. Por que ele não pode se interagir com o Free Fire? Só porque o Free Fire explodiu pra caramba. É o jogo número um do Brasil, talvez número um do mundo, tá ligado? Tipo, realmente... De pessoas a jogando. Aham. Não, tem dúvida. E mais uma vez, o melhor, ele é subjetivo. Com certeza. Sim, sim. É uma questão mesmo de... Não, pra mim o melhor jogo, um monte de gente discorda. Eu gosto pra caralho de Dota. Fudeu, entendeu? Mas Dota é animal. Não, tá, mas... É sensacional. Mas conversa com o cara que joga LOL. Ele vai falar que Dota é uma merda. Tudo bem. E aquela parada, tipo assim, pô, sinceramente... Mentira, eles admitem que o Dota é o pai deles, né? Não, tudo bem, mas sinceramente... Fala quem do Brasil real consegue jogar um Dota. Não, você tem razão. Ninguém joga Dota, só peruano. Só peruano. Só peruano. Você vai jogar, você joga peruano. Vai pra ranqueado, você tem peruano. Mas eu concordo demais contigo. Eu acho que o... Que todo o fenômeno do Free Fire, ele é muito importante. Especialmente no Brasil e em países que não tem toda essa... Índia, Indonésia, Tailândia, México. É, sim, sim. Exatamente onde você vê esse parâmetro social parecido com o Brasil. Sim, 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 sim. Eu acho isso foda. Acho isso foda. E o que que rolou? Quando me procuraram pra virar o personagem do Free Fire, primeiro, pô, eu quero um show seu. Eu falei, ah, tá, mas vamos... E aí, por causa daquele meu acesso na China há muitos anos já e tal, acabou fluindo para um... Que era um show, acabou sendo um personagem. Por causa de uma questão de influência que eu já tinha lá fora. Porque, como é que tu foi parar na China, cara, pra começar? Cara, então vamos começar pela China. Vamos lá. Há cinco anos atrás, mais ou menos, eu já era o top 44 do mundo nos DJs.